Música Oh, nossa. Que isso. Se crítico. Vai. Cê viu? Nice, nice. Eu morreu. Ai, caraca, não. Ah, morreu, morreu, morreu. Ah, otário. Nossa, vai dar uma kill. Ele tinha sobrevivido. Meu Deus, ele toma muito dano. Claro. Caralho, velho. Tô preso. Sabe o raiozinho? Sai daí, sai daí. Cadê as flash? A Nivea vai me matar. A Nivea tá vindo, peraí. Eu adoro quando o mid não me ia. Que mid? Não tem mid. Oh, 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 oh. Não tem mid, cê esqueceu disso? Meu Deus. Vai tá pegando assistência? Eu não consegui pegar assistência. É grave. Meu W não ia alcançar e eu não queria arriscar morrer. Eu já tô de ult, hein. Eles não sabem que eu tô aqui, hein. Deixa ele avançar um pouquinho. E o outro gajo tô certíssimo, né? Eu, eu... Rapaz. Vem aqui, vem aqui. Ai, calaquei. Essa é uma amostra com uma velocidade... 1, velho. Queria evitar que eu fosse morrer, só pra avisar. Mentira. Mentira. Bora, bora, bora. Matou. Olha que desrespected é esse. Vendo meu condado aqui comer minha família e vai nessa. Só betar aqui. Vai. Ah, mentira. Colado. Não, tipo... Que porra é essa? Eu usei... Tudo errado. Não. Tipo, quando você ultou, eu me joguei. Pra mim, o alvo tava na frente dos minions. Quando eu voei... Por que que eu flash? Eu não sei. É pra mostrar que está tão fácil que você não precisa do flash. Caralho. Você acaba com a esperança dos caras. É muito escroto essa porcaria. Sai, 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 sai. Melhor não é do Pog. Pop, 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 pop. Poc, 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 pop, 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 pop. Cai, caetando, caetando. Olha que beleza. Ai, velho, eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Não. Não. Eu adoro o Kalista por isso, velho. Os caras não me pegam. Olha isso. Ela dá danos. Opa. Ela morreu, velho. Ela morreu. Ela morreu. Eita, porra. O que temos aqui? Ela sempre vai ter flash. Vá para queinenho. Ah, cara. Desgraçada. Ah, que porra é. Oh, meu Deus. É a garotinha. É o Heavy Man né. É o Heavy Man. É o Heavy Man né. Que muque festa. Aqui, pega qualquer um Eu não consigo pegar Eles estão com uma mobilidade muito alta Ok, wave Não, sem dive Sem dive É melhor mesmo sem dive Dá pra mim Eu fiquei com pena Se duvidar ela deve estar lagada Que a gente está matando Lagada o que? É ruim mesmo Bora lutar, bora lutar Eita porra Pode lutar Que dano foi aquele? Que ainda o ovo É, né? Não vai não Claro que eu vou Por que eu não iria? Eita porra Ela não saca um ovo Eu tenho que destruir Eu tenho que destruir Cuidado É a Annie Ela continua tendo stun Mesmo no level Mas ela tem stun De qualquer forma Não Pior que eu esqueci de trocar trinket Pra trinket Aquela Que revela em volta da pessoa Nossa, ela se counterou Sim Sim Eita Tá um nego me focando É porque que esses caras faz isso Ah? Nossa 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 Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra